Obrigada, Daniel, pela apresentação inicial. O objetivo de hoje é apresentar o trabalho que a gente fez ao longo do último ano do meu mestrado. O título dele são Algoritmos de Rotulação Canônica Baseados em Distância, focados no problema de emparelhamento de grafos, que é o que a gente vai discutir pelos próximos 40 minutos ou alguma coisa próxima disso. A agenda do que eu vou falar. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre a motivação, o que que levou a gente a estudar sobre isso, as principais contribuições do meu trabalho nesse tema, algoritmos de rotulação canônica em si, o que que já existe e como que eles funcionam, algoritmos de rotulação canônica, mas baseados em distância, os resultados e a conclusão. Começando pela motivação. Motivação principal, entender a estrutura de um grafo sem ter que olhar para os rótulos dos nós. E, deixa eu só ajeitar aqui, beleza. Rotulação canônica é uma forma de rotular os nós sem depender dos rótulos iniciais. Então, o algoritmo, você passa um grafo e retorna um novo grafo isomorfo ao grafo de entrada. E esse grafo retornado, ele não só é isomorfo ao grafo de entrada, como ele é isomorfo a toda a classe representada por este grafo de isomorfismo. A gente vai falar bem mais sobre esse algoritmo, então, nesse primeiro momento eu vou deixar aqui. Mas, para dar um exemplo, aqui, num canto, a gente tem uma rede social, por exemplo, de pessoas interagindo. E, ao lado, a gente tem uma rede de proteínas também com interação. A princípio, são redes representando coisas completamente diferentes. Mas é trivial ver, aqui nesse primeiro momento, que são redes estruturalmente isomorfas. Então, é isso que a gente quer entender. Ignorando todos os rótulos, o que a gente pode fazer? Falando um pouco de emparelhamento de grafos em si, emparelhamento de grafos nada mais é do que uma generalização do problema de isomorfismo. Então, a gente tem uma grid 3x3, com números, por exemplo. Os números podem representar pessoas numa rede social, alguma coisa assim, como na rede anterior. E, ao lado, nós temos uma rede representando interação entre proteína, novamente. Se a gente olhar, estruturalmente falando, os grafos estão muito similares e tem uma diferença que aqui existe essa aresta aqui, 5x6, que nesse grafo de proteína não existe. A P41 e a P6 não estão conectadas. Mas, tirando essa única aresta, o conjunto de arestas é igual, digamos assim. E dá para fazer um emparelhamento entre esses dois grafos visualmente trivial, computacionalmente nem tanto. E por que a gente está falando de emparelhamento de grafos mais em específico, sendo que o algoritmo é de isomorfismo? Emparelhamento de grafos está cada vez mais sendo falado sobre, tem muitas aplicações. E dois exemplos que a gente pode ver nos dias de hoje são, realmente, alinhamento de proteínas, alinhamento de DNA, toda a discussão que tem sido feita em cima disso, e a discussão em cima de privacidade de dados. Principalmente depois que a GDPR saiu e toda a discussão que é feita em cima disso, como criar ataques em cima de redes sociais, em redes quaisquer. E muitos algoritmos são usados usando emparelhamento de grafos. Um pouquinho sobre as minhas contribuições. Antes de falar sobre as minhas contribuições, eu queria abrir um pouco para falar qual é o objetivo realmente do trabalho. Eu falei um pouquinho da motivação, mas eu não falei qual é o nosso objetivo. O objetivo é entender como algoritmos de rotulação canônica podem ser usados no problema de emparelhamento de grafos. Originalmente, esse algoritmo de rotulação canônica foi criado para resolver o problema do isomorfismo. Então, será que a gente pode adaptar alguma coisa aqui para resolver o problema de emparelhamento de grafos também? Com isso, quais são as principais contribuições realmente que a gente tem? Dois novos algoritmos de rotulação canônica baseados em distâncias. A prova de corretude deste algoritmo para o problema de isomorfismo, seguindo os mesmos princípios da prova de corretude do algoritmo padrão. A prova de corretude para o caso do emparelhamento de grafos, dado uma certa condição sendo satisfeita. A implementação e avaliação desses algoritmos em redes reais e sintéticas. E uma comparação empírica entre os algoritmos criados pela gente nesse trabalho e por algoritmos do estado da arte de rotulação canônica. Entrando um pouquinho na parte de algoritmos de rotulação canônica em si, é um aspecto fundamental da minha tese, da minha dissertação. Então, é algo que eu preciso realmente entrar em detalhes. E primeiro, eu queria que ficasse bem claro o que o algoritmo faz. Ele pega um grafo qualquer de entrada e re-rotula os nós, usando apenas a estrutura da rede para isso. Então, ele pegou esse grafo aqui e gerou esse grafo aqui. Ok. Ele pegou um grafo isomorfo a esse, mas que não é idêntico. A aresta 1 e 2 não existe aqui, por exemplo. E re-rotulou usando os mesmos princípios. E se a gente olhar os dois grafos embaixo, eles sim são idênticos. Então, agora, checar isomorfismo é uma questão quadrática no número de nós. Basta a gente checar se todas as arestas que estão num grafo estão no outro também. O legal é que todos os grafos isomorfos a esse vão ser exatamente este aqui. Então, foi o que eu falei, que esse tipo de algoritmo gera um grafo que representa toda a classe de isomorfismo do grafo de entrada. Dado isso, eu vou entrar em bem mais detalhes agora, para realmente explicar o funcionamento do algoritmo. Ele é um aspecto essencial do meu trabalho. E a pergunta que surge é como é que eles funcionam? É um tema explorado há mais de 30 anos, com diversos algoritmos diferentes. Dois muito famosos e o estado da arte são o Nori e o Bliss. Como eu falei, a gente tem uma comparação empírica feita depois e esses nomes vão surgir de novo. E aqui, agora, nos próximos passos, eu vou introduzir um desses algoritmos, que é o Nori, na verdade, que foi feito pelo McKay, mas é a versão inicial do Nori, digamos assim, não é a versão que existe hoje em dia, e falar sobre os quatro aspectos principais, fundamentais desse algoritmo, que são partições, função de refinamento, árvore de busca e poda na árvore de busca. Eu vou entrar em cada um com bastante detalhes. Primeiro, vem as definições. O que é uma partição? Uma partição nada mais é do que um conjunto de subconjuntos, tal que a união é o conjunto de entrada. Ficou um pouco confuso, mas eu vou dar um detalhe mais à frente que vai simplificar bastante. Antes de dar o exemplo, eu queria falar só o que é uma partição ordenada. Uma partição ordenada nada mais é do que uma partição em que a ordem e em que os subconjuntos aparecem importa. E o exemplo que eu falei que eu ia dar, a gente tem um conjunto B, e a partir de agora eu vou só usar B para representar conjuntos, porque aqui, esse conjunto, são os meus nós do grafo, e eu tenho três partições diferentes e três partições ordenadas. Então, todas elas, vocês podem ver que a união dos subconjuntos de cada uma delas é o conjunto original V. E ela é uma partição ordenada porque a ordem que os subconjuntos aparecem importa. Então, o 1 e o 2, ele aparece antes do 3. Então, por isso que a gente chama de ordenada. Uma coisa importante só de nomenclatura é que a partir de agora eu não vou mais falar de conjunto e subconjunto, eu vou falar de partição e célula. Célula são os subconjuntos, partição é o conjunto de subconjuntos. Uma última definição em relação à partição é o que significa uma partição ser equitativa. Essa definição que eu estou dando aqui, ela é baseada no artigo do McKay e que originou o algoritmo do Nori. Mas a gente vai ver que não é uma regra, não é uma definição fechada, nem partição e partição ordenada. Para uma partição aqui ser equitativa, o que ela precisa? Todos os elementos da minha partição são nós. Então, eu vou olhar para todo par de células que uma regra é satisfeita. Essa regra é a seguinte, pega duas células. Para cada elemento de uma célula, que é um nó, eu vou ver quantos vizinhos ele tem na outra célula que eu escolhi. Vou fazer isso para todos os elementos da primeira célula. Se essa quantidade de vizinhos for igual, tudo bem. Está respeitando a condição. Então, precisa fazer isso para todo mundo. Aqui tem a fórmula matemática, digamos assim, de analisar isso. Talvez fique um pouco mais claro também. Mas no fundo, mais uma vez, pega duas células pertencentes à partição. Então, para todo elemento da primeira célula escolhida, V de I, eu conto o número de vizinhos que o elemento U tem na partição, na célula VJ. E eu faço isso para todo elemento de VI. Se esse número for igual, essa partição é equitativa. Eu botei um exemplo aqui para ficar mais claro. Aqui a gente tem um gráfico mais simples e uma partição equitativa. Por que essa partição pi é equitativa? Se eu comparar o 1 e o 2 com o 3 e o 5, eu vejo que o 1 só tem um vizinho na célula 3 e 5, que é o 3. E o 2 só tem um vizinho na célula 3 e 5, que é o 5. Então, eles dois têm esse mesmo número, digamos assim. Se eu fizer isso para todo par de células, eu vou ver que isso vale e que isso é uma partição equitativa. Função de refinamento. Função de refinamento nada mais é do que uma função que recebe uma partição e transforma essa partição em uma partição equitativa. O como ela faz isso? Eu tentei dar uma boa simplificada no algoritmo. Ele é bem mais extenso do que isso. Mas a ideia por trás dele é trivial. A ideia é que você vai pegar uma partição e vai verificar se ela é equitativa ou não. Para você fazer isso, você vai pegar todos os pares de células e fazer a verificação do número de vizinhos entre uma e outra. A partir do momento que esse número de vizinhos der diferente, eu já sei que isso não é uma partição equitativa. Mas se eu quero transformar em uma partição equitativa, o próximo passo é eu quebrar a célula que teve o problema, digamos assim, de tal forma que os elementos da célula que tiverem o mesmo número de vizinhos em relação ao outro fiquem juntos, mas eu separo quem tem essa quantidade diferente. E aí eu troco essas novas células criadas pela célula maior, digamos assim. Agora falando sobre a árvore de busca em si, que é o aspecto mais fundamental talvez do algoritmo. Até agora foram apenas as definições de como o algoritmo vai funcionar. Aqui a gente já entra no algoritmo em si. A gente vai criar uma árvore. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar a raiz da árvore. A raiz da árvore é uma partição contendo uma única célula com todos os nós dentro. Então a gente tem aqui a raiz. O próximo passo é transformar essa partição em uma partição equitativa. Então eu vou fazer a função de refinamento e vou ter uma nova partição. Agora que eu estou em uma partição equitativa, não tem muito jeito. Eu vou ter que dar uma desestabilizada nessa partição para poder continuar meu algoritmo. Uma coisa que eu não mencionei, mas é importante, é que o meu algoritmo é determinístico. Então em momento algum ele vai tomar uma decisão que se você rodar de novo ele pode tomar uma decisão diferente. Então o que ele vai fazer nessa árvore? Ele vai olhar para as células e vai criar filhos para elas. Então ele vai pegar a primeira célula de menor tamanho, mas maior do que 1, e quebrar essa célula. Então se essa célula tiver tamanho N, eu vou gerar N filhos. Porque o que ela faz é, para cada elemento, isola esse elemento e coloca todos os outros na outra célula. Ela sempre cria um filho com N mais 1 células do que ela tinha no momento. Então nesse caso aqui eu só tenho dois elementos, ele cria uma nova célula, uma nova partição, desculpa. Com o tamanho 1 na frente e outra com o 2 na frente. E agora eu posso ter tornado, eu posso ter criado a instabilidade que eu queria. Então eu passo na função de refinamento de novo e eu tenho duas partições discretas. Uma coisa que eu ainda não mencionei também, essa árvore ela é construída ao longo da execução do algoritmo e ela é uma DFS. Uma vez que eu atingi uma partição discreta, isso é uma folha. Eu não tenho muito mais como seguir a partir daqui. Mas beleza, a partir disso, o que é o próximo passo? Depois de você ter montado a árvore, o próximo passo é escolher uma dessas partições discretas para ser a sua rotulação canônica. E aqui eu dei um exemplo para ficar mais claro de ter escolhido essa aqui. Se eu escolher essa aqui, o que está acontecendo? Eu tenho o meu conjunto de nós em cima e embaixo eu tenho a partição escolhida. E agora eu vou rotular os nós da nova maneira. Então o vértice 1 vai ter o rótulo 1, o vértice 2 vai ter o rótulo 2, o vértice 3 vai ganhar o rótulo 5 e por daí em diante. E aí eu achei uma nova forma de rotular meu grafo. Para eu poder finalizar essa parte, eu falei que o valorismo é determinístico. Então eu preciso deixar claro como que eu faço para escolher, dentre as partições discretas, qual que eu vou usar. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Cada partição discreta pode ser representada por um número, e aqui a gente escolheu representar por um número binário. Esse número binário nada mais é do que o triângulo superior da matriz de adjacência do grafo. Então a partição discreta representa um grafo, esse grafo tem uma matriz de adjacência, então toda partição discreta consegue ser representada por um número binário. Grafos diferentes. Tem matrizes binárias diferentes, o que é bom para a gente, porque significa que partições discretas que representam grafos diferentes vão ter esse número diferente. E a ideia do algoritmo é no final retornar a partição discreta associada à maior representação binária. Então, fazendo isso de maneira determinística. Beleza. Nessa parte, o último aspecto que eu queria falar, a gente já falou sobre partidão, sobre função de refinamento e sobre árvore de busca, é sobre a poda. Essa árvore de busca, quem sei, ela pode crescer exponencialmente. E isso é ruim para a gente, porque quanto mais nós, mais eu tenho que explorar, mais eu vou demorar para terminar a execução do algoritmo. Mas uma coisa boa é que essa árvore tem muitas simetrias. Então a gente vai explorar essas simetrias para diminuir o tamanho da árvore. A ideia é que a gente pode caminhos da árvore que não levem a resultados novos, resultados melhores do que eu tenho atualmente, por exemplo. E, basicamente, tem duas maneiras de fazer isso. A primeira, aqui é importante lembrar que a gente está numa DFS. Então, eu primeiro exploro todo um caminho antes de explorar o próximo. A primeira é baseada em automorfismos. Suponho aqui que P e T são dois nós folha na árvore, então eles representam duas partes discretas, e que existe uma função de permutação gama que leva o grafo de P para T. Então, eles são grafos automorfos. Se essa função de permutação existe aqui, a gente pode dizer que ela também existe nos filhos do primeiro ancestor em comum de P e T. Então, C é uma árvore isomorfa, árvore enraizada em B. Só que B eu já terminei de processar, C ainda não. Eu posso cortar C porque eu já sei que todos os resultados ali eu já vi em B. E isso me ajuda a ganhar tempo. O segundo passo é o baseado na magnitude do prefixo. Então, eu comentei que a gente só consegue gerar a representação binária se a gente tiver a separação discreta. Mas isso não é bem verdade, porque pela maneira que a árvore é construída, eu posso já, a partir do momento que eu tenho algumas células singletons, que os elementos estão sozinhos, eu já consigo saber quem é o 1, quem é o 2, quem é o 3, quem é o 4, nesse grafo aqui. E como eu já sei isso, eu também já sei parte da matriz adjacência. Então, eu consigo calcular os bits mais significativos dessa matriz adjacência. E todo filho de P vai ter esses exatos mesmos bits significativos. Então, se por acaso eu estou querendo retornar a maior representação binária e esse cara aqui tiver um prefixo menor do que alguma que eu já tenha visto, eu já sei que esse resultado não vai ser usado. Então, a gente pode podar esse nó também e não gerar novos filhos para ele. E com isso, eu consegui dar uma introdução do que são algoritmos de rotulação canônica e como eles funcionam. E agora eu vou poder entrar realmente na parte de distâncias. Tudo que eu falei até agora já existe e, como vocês podem ter percebido, é baseado em grau. Tanto a função de refinamento, quanto a matriz de distância, quanto a definição de uma parte sanitativa e por aí vai. E a nossa intuição é que distâncias poderiam ser usadas para fazer o funcionamento do algoritmo de rotulação canônica. O que a gente está querendo falar aqui também? Distâncias, em geral, elas tendem a ser mais robustas à remoção de arestas do que graus. Isso vai ficar mais claro com os próximos passos. E um aspecto fundamental de ser falado é que, tá, é mais robusto, mas, ao mesmo tempo, toda vez que eu removo uma aresta, no mínimo, uma distância tem que aumentar. Porque se eu tenho dois nós adjacentes e eu removi essa aresta, que ligam eles dois, a distância entre eles era um e ela vai crescer. Mas, aqui, o ponto-chave é que as redes, principalmente as redes sociais e redes reais, elas têm redundância nos caminhos. Então, dois nós que são conectados, normalmente, têm um nó em comum entre eles. Eles faziam parte de um triângulo. Se a gente pensar no Facebook, é raro ter duas pessoas que não tenham, pelo menos, um amigo em comum. Então, com isso, em geral, essa distância que estava ali, que era um, entre esses dois nós que estavam conectados e a aresta foi removida, ela provavelmente vai para dois. E, com isso, o aspecto-chave do trabalho é vamos tratar distâncias 1 e 2 como sendo equivalentes, então. E a intuição é que se uma distância era 1 e depois de remover algumas arestas, ela realmente foi para 2 e eu estou tratando distâncias 1 e 2 como sendo equivalentes, no final vai ser possível fazer esse emparelhamento do grafo original com o grafo modificado, porque seriam como se eu tivesse exatamente o meio de processamento dos dois lados. Ficou um pouco confuso, talvez, mas vai ficar mais claro com os próximos slots. A execução do algoritmo criado em si é a mesma. O que vai mudar é que todo lugar que a gente usava grau, a gente vai passar a usar distâncias. Tem três aspectos fundamentais. A definição de uma partição equitativa e a função de refinamento. A forma de numericamente representar uma partição. E a poda. E tem duas variações que a gente desenvolveu. Uma chamada distância e uma chamada vetor de distância. Por uma questão... Elas são parecidas, cada uma tem suas peculiaridades, mas por uma questão de tempo da apresentação, a partir de agora eu vou falar só da de distâncias. Beleza. Entrando na primeira definição. Agora, uma partição equitativa como? A gente vai continuar usando o mesmo conceito de comparar duas células por vez de uma partição. E agora, em vez de eu contar o número de nós, de vizinhos a um nó, que estão na outra célula, eu vou calcular a distância mínima entre um nó e uma célula. O que é a distância mínima? Eu vou calcular a distância entre um nó e todos os elementos da outra célula que eu estou analisando. Eu vou pegar o menor valor desse cálculo. Então, se eu tenho um nó A e eu estou olhando para a outra célula, qual é a distância desse para o primeiro elemento? 3. Qual é a distância desse para o segundo elemento? 4. Por aí em diante, eu pego o menor valor. E para ser equitativo, todos os nós de uma célula têm que ter esse mesmo valor em relação a outra célula. E aí isso vale para todas as células. E apesar de eu falar que a gente ia mudar a forma de representar uma partição, a gente continua representando a partição usando a representação binária. E isso é para achar automorfismos. Mas o aspecto-chave é que a gente não vai mais usar esse número para definir quem que a gente vai retornar no final. A gente vai usar a representação de distâncias. Ela é muito similar na definição. A diferença é que agora, em vez de eu fazer a matriz adjacência, eu vou usar a matriz de distância. Só que uma matriz de distância modificada em que distâncias 1 e 2 são equivalentes. Então, o mesmo número para as duas, digamos assim. Isso, eu não vou usar para automorfismo, mas eu vou usar para diferenciar rotulações canônicas. Então, agora eu vou retornar no final a partição associada à maior representação de distância. Um ponto a ser considerado aqui é que agora eu posso ter múltiplas partições associadas a diferentes grafos, mas que têm a mesma representação de distância. Por quê? Apesar de grafos diferentes terem matrizes de distância diferentes, aqui a gente está com uma matriz de distância modificada, digamos assim. Então, grafos diferentes podem ter a mesma representação. E aqui a gente não vai fazer juízo nesse primeiro momento. A gente vai pegar todas as partições associadas a essa maior representação de distância e retornar. E a gente vai ver como é que vai ser a partir daí, ora. A poda. Ela é parecida, ela só é um pouco mais poderosa. Por quê? Agora, não sei se vocês lembrarem do slide da parte de grau, a gente representava a mesma partição e o mesmo grafo. Só que eu só escrevia até os nós quatro, porque eles fazem parte de células singletons. Só que o que a gente percebeu foi que a gente poderia escrever mais parte do grafo, mais parte da matriz de adjacência, mais parte da matriz de distância. Por quê? Apesar de eu não saber ainda onde o nó 5 e o nó 6 estão, eu já sei que só tem duas opções para ele estar de acordo com a maneira que o algoritmo foi feito. Ou o nó 5 está aqui, ou ele está aqui. E a mesma coisa vale para o nó 6 e para os outros em diante. Então, uma coisa super legal de ver é que antes, a matriz de adjacência, eu só conseguia escrever os bits 1, 2, 1, 3 e 1, 4. Mas agora, não importa se o 5 está aqui ou está aqui, o 1 não tem aresta com nenhum deles. Então, independentemente de onde o 5 está, o próximo bit mais significativo é 0. E a mesma coisa vale para a distância. Então, a gente consegue escrever um prefixo muito maior. E se o grafo tiver automorfismos, às vezes a gente consegue escrever até a matriz de adjacência inteira. E a de distância inteira, consequentemente. Beleza. Eu mencionei em dois slides atrás que aqui a gente pode não retornar um único grafo de resposta. E como é que funciona, então, esse algoritmo para as aplicações de emparelhamento de grafos? Vou ter um exemplo aqui para ficar bem claro. Vamos supor dois grafos, G1 e G2, que são similares estruturalmente, mas não são isomórfos. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que rodar o algoritmo baseado em distâncias em G1 e retornar toda a lista de possíveis rotulações canônicas que eu estou representando por L de tal de 1. Vou fazer exatamente a mesma coisa. em G2 e vou retornar uma lista L tal de 2. O que eu tenho que fazer agora é escolher um elemento de L tal de 1 e um elemento L tal de 2 que o que a gente definiu foi escolher os melhores elementos. O que é o melhor elemento? Eu vou escolher esse tal de 1 estrela de L1 e tal de 2 estrela de L2 tal que eu estou minimizando o número de arestas erradas, digamos assim, na hora de fazer emparelhamento no conjunto de arestas. Então, cada rotulação canônica representa um grafo. Eu vou olhar para os dois grafos que eu estou construindo, tanto de 1 quanto de 2, e vou contar o número de arestas que estão em 1 e não estão no outro. E no final, basta eu escolher o par que minimiza essa função. Uma função bem tranquila. E agora eu só tenho uma rotulação canônica para o grafo de 1 e uma rotulação canônica para o grafo de 2. Antes de finalizar, eu vou entrar rapidamente nos resultados teóricos que a gente tem desses dois algoritmos baseados em distância. O primeiro é que o elemento retornado, digamos, pelo grafo retornado, é isomorfo a toda a classe desse grafo de entrada. Melhorando um pouquinho. Se eu dou um grafo de entrada, o grafo de saída do algoritmo de rotulação canônica baseado em distâncias representa toda a classe de isomorfismo do grafo de entrada, assim como o baseado em graus. Então, essa propriedade se manteve. Antes de eu poder falar do próximo teorema, eu preciso definir uma condição. Sejam DG de 1 e DG de 2 as minhas matrizes de distâncias dos grafos que são similares, mas não são isomorfos, eu vou comparar toda a distância entre dois elementos de um grafo com a distância do outro. E se eu encontrar que toda a distância aqui em 1 é igual à distância em 2. Ou, se eu encontrar que a distância no grafo 1 é 1 e no grafo 2 é 2, eu posso dizer que essa condição é respeitada. Um detalhe importante só de mencionar, para a gente calcular essa condição, a gente está assumindo que os grafos não foram anonimizados, G de 1 e G de 2. Então, que os rótulos se mantiveram. Mas essa condição pode ser reescrita para valer caso os grafos sejam anonimizados e o lema que eu vou falar agora continua valendo. Basicamente, o que o lema diz é que se dois grafos similares respeitarem essa condição definida, então eu vou ser capaz de fazer o emparelhamento de todo o conjunto de arestas dos dois, a não ser pelas arestas que eu realmente tirei. Então, digamos que eu tenho G de 1 e eu construí G de 2 após remover o número de arestas, todas as arestas da rotulação canônica de 2 vão estar dentro do conjunto de arestas do resultado da rotulação canônica de 1. E a única diferença realmente vai ser as arestas que eu removi porque elas não existem de um em um outro. Beleza. Agora eu posso entrar na parte de resultados. Uma coisa só importante de eu falar antes de realmente falar é que o que vai ser apresentado é só uma fração de todos os resultados que a gente produziu. Não ia ter tempo hábil de falar mais sobre todos, mas vamos. Antes de eu falar realmente de resultados, eu queria falar como que a avaliação foi feita. Então, os próximos slides estão falando sobre como essa avaliação foi feita. Nós que pegamos uma série de grafos para serem G de 1, removemos K arestas aleatoriamente e uniformemente dele, gerando G de 2. Então, G de 1 tem um conjunto de arestas de nós V de 1 e um conjunto de arestas E de 1. G de 2 vai ter o mesmo conjunto de nós de V de 1. E o conjunto de arestas vai ser igual a não ser pelas K arestas removidas. Mas vamos rodar o algoritmo de rotulação canônica em G de 1, produzindo L e tal de 1. Vamos rodar o algoritmo de rotulação canônica em G de 2, produzindo L e tal de 2. E vamos escolher o melhor par de rotulação canônica de 1 e de 2, que é o que minimiza a função de erro definida ao menos os lados atrás. E é assim que a avaliação vai ser feita para todos os casos. Além disso, nós avaliamos seis algoritmos diferentes, desculpa. Nós avaliamos o Nori e o Bliss, como eu tinha comentado inicialmente. Nós fizemos uma versão simplificada do algoritmo de McKay, que é praticamente o que eu expliquei na parte de rotulação canônica. Nós primeiro tentamos uma abordagem fazendo por variação de grau, que eu chamo de degree similarity, e os dois algoritmos de distância em si, o distance e o distance vector. E antes de entrar nos resultados em si, eu preciso explicar um pouquinho sobre as métricas que a gente criou para conseguir avaliar. A primeira delas é emparelhamento perfeito. O que o emparelhamento perfeito diz? Ele é um booleano, ou é zero, e você só vai retornar um se todo o conjunto de arestas do grafo 2, que foi o grafo que teve a remoção de arestas, estiver contido em todo o conjunto de arestas do grafo 1. Esses grafos aqui, esse conjunto de arestas, é o conjunto de arestas do grafo da rotulação canônica, não o conjunto de então. Média de arestas diferentes. Essa é muito parecida com a função de erro. O que ela vai fazer aqui? Ela vai contar realmente o número de arestas diferentes e vai normalizar pelo número total de arestas. Aqui, algumas coisas são legais de mencionar. O emparelhamento perfeito, ele dá 1, mesmo quando você não tem dois grafos isomorfos, quando você apenas conseguiu fazer o emparelhamento perfeito. Essa métrica aqui, quando você está falando de grafos não isomorfos, ela nunca vai ser 0, porque você tem, pelo menos, um percentil às arestas diferentes. Então, essas arestas são consideradas aqui. E essas duas métricas foram criadas para avaliação dos resultados, mas a gente criou algumas arestas também para entender a robustez dos grafos que a gente estava passando à remoção de arestas. E uma das principais que eu vou mencionar aqui é a que conta quantas unidades uma distância cresceu. Então, basicamente, o que ela faz aqui? Ela conta quantas unidades K cresceram, e cresceram em mais de K, perdão. Nós vamos pegar todo o valor de distância de um grafo, todo o valor de distância do grafo resultante do outro, e ver quantas aumentaram em mais de K unidades. Então, por exemplo, se K for igual a 0, eu vou contar aqui todas as distâncias que cresceram em algum valor qualquer. E aqui entram, consequentemente, todas as distâncias que foram diretamente afetadas pela remoção de arestas. Se eu falar de K igual a 1, todas as distâncias que cresceram em mais de uma unidade. E aí eu normalizo pelo número total de distâncias. E aí eu preciso só falar agora dos grafos que a gente usa. Todos os resultados que eu vou apresentar são uma média de 100 execuções feitas para cada um deles. Eu tenho três redes reais. Uma é um subgráfico do Facebook que consiste de círculos. Eu tenho a rede de Karate. E eu tenho uma rede de colaboração dos professores do PESC. E de redes aleatórias. Eu vario o número de nós nelas, mas basicamente temos dois modelos matemáticos. O Watts-Strogatz, que é propriedade de Small World, e o GNP do RGN. E agora podendo falar um pouquinho sobre os resultados em si. Eu vou falar primeiro dos resultados do Watts-Strogatz, depois eu entro nas redes reais. Aqui, o primeiro grafo é o de emparelhamento perfeito. No eixo Y, nós temos a média depois das 100 execuções. E no eixo X, nós temos a quantidade de arestas que foi removida para cada caso. Então aqui, quanto maior esse número, melhor para a gente. Porque o que ele quer dizer? Que, por exemplo, estando aqui, 70% das execuções deram emparelhamento perfeito. Se a gente olhar esse grafo, além dos seis algoritmos, eu plotei a condição de distância sendo satisfeita. Porque o que essa condição quer dizer no fundo para os meus algoritmos de distância? Ela é um limite inferior para o emparelhamento perfeito. Então a gente vê realmente que com uma única aresta sendo removida, essa condição costuma ser satisfeita para esse grafo. Mas mesmo assim, os algoritmos de distância conseguem funcionar estando fora dela. Eles conseguem encontrar o emparelhamento perfeito. E outro detalhe legal de ver aqui é que todos os algoritmos de grau, o Blizz, o Nore, as nossas implementações, eles estão sobrepostos em zero. Então mesmo para uma única aresta sendo removida, eles são incapazes de encontrar um emparelhamento perfeito. Esse grafo mais à direita, ele representa a métrica de diferença de arestas. Então aqui a gente inverteu o cenário, quanto menor, melhor. Porque significa que eu tenho menos arestas diferentes entre os dois grafos. E aqui se a gente olhar, os algoritmos de distância, eles estão no mínimo duas vezes melhores do que o melhor algoritmo de grau, digamos assim. Então o resultado é bem interessante também. E eu queria mostrar esse grafo aqui para dar uma noção de por que o algoritmo de distâncias funciona tão bem para essas redes. Esse plot aqui é a métrica de robustez de cada unidade de distância mudando. O que ele quer dizer? é que para 15 arestas removidas, menos de 2% das distâncias foram alteradas para qualquer valor que seja. E quando a gente fala de uma aresta removida, esse valor é menos do que 0,5%. Então ele é bem baixo. E é um dos motivos do algoritmo de distâncias funcionar tão bem para essas redes. Entrando nas redes reais, eu escolhi falar da rede do Facebook e da rede do Karatê, que são redes bem diferentes. Uma consiste de círculos e outra é uma rede muito pequena, que tem 34 nós e muito esparça. São só 68 arestas. E se a gente olhar primeiro por emparelhamento de grafo, perfeito, a gente vê novamente um comportamento dos algoritmos de distância muito melhor do que os demais. os de grau, depois de 2 arestas removidas, já estão em 0, mas mesmo quando eles conseguem fazer alguma coisa, eles têm menos de 10% das execuções conseguindo encontrar esse emparelhamento, enquanto o de distância está em 75%, mais ou menos. E o que é legal também é que o algoritmo de distância ele performa duas vezes melhor do que a condição ser satisfeita. Então mesmo quando a nossa condição teórica não é satisfeita, ele consegue performar bem. Bem, no caso do Karatê, a gente também vê o algoritmo de distâncias funcionando melhor do que os outros. Novamente, os algoritmos de grau estão todos sobrepostos em 0 a partir de 2 arestas removidas. E o algoritmo de vetor de distância está sobreposto na condição ser satisfeita. Mas a gente vê um decaimento muito rápido para 0, porque, como eu falei, tem muito pouca aresta nesse gráfico. Então quando você remove 5, 6 arestas, isso já é 10% do seu gráfico. Então já está impactando muito. E aí acaba falhando mais. Quando a gente olha agora para a diferença de arestas, para a média das diferenças da aresta, a gente vê um comportamento bem razoável da minha implementação do MEC-A, que está bem próximo dos algoritmos de distância, mas novamente os algoritmos de distância para qualquer valor de número de arestas removidas ganham desse algoritmo de MEC-A. E se a gente comparar com o Nore e o Bliss, que são as versões no mercado, o nosso performa pelo menos duas vezes melhor. E para menos de uma aresta removida, desculpa, para uma aresta removida, nós temos cerca de 5% de diferenças entre os dois conjuntos. Então a gente consegue fazer um emparelhamento que 95% das arestas está acertando. Enquanto para o Bliss, para uma aresta removida, 35% das arestas estão erradas. Então esse número é bem significativo. E para o do Karatê, a gente vê novamente que no primeiro momento a minha implementação do MEC-A está um pouco melhor, mas mesmo assim o algoritmo de distância está bem próximo, não chega a ter uma grande uma distância significativa entre os dois, mas depois de um certo número de arestas removidas, o algoritmo de distâncias começa a performar realmente melhor. E como último resultado, explicar um pouquinho por que funciona tão bem o do Facebook para distâncias. Se a gente já tinha achado aqueles 2% do WS interessante, quando a gente olha para o do Facebook, para uma aresta removida, está praticamente em 0 a quantidade de arestas que mudaram. E mesmo quando a gente olha para 20 arestas removidas, está em 0,7%. Então as distâncias mudam muito pouco depois de remover o número pequeno de arestas. Enquanto no Karatê, você começa a aumentar um pouquinho o número de arestas removidas, ele já cresce bem. Para 10 arestas removidas, a gente já tem quase 15% das distâncias subindo. Esse número é bem grande considerando para o algoritmo. E para poder fechar a apresentação, eu vou fazer a minha conclusão. Antes de entrar realmente nos detalhes da minha conclusão, eu vou fazer um recapitulamento do que foi feito. Dois algoritmos de distância foram criados para resolver tanto o problema de isomorfismo quanto o problema de emparelhamento em grafos sob uma condição específica que foi falada. eles foram desenvolvidos. Um modelo simples de remoção de arestas foi criado para criar grafos similares mas não isomorfos e uma avaliação bem extensa foi feita em grafos randômicos e redes reais. E o que essa avaliação mostrou no fundo é que só os algoritmos de distância são capazes de fazer esse emparelhamento perfeito e acabam sendo os melhores para fazer um emparelhamento não perfeito mas aproximado, digamos assim. e os resultados mostram que as redes principalmente os reais tem redundância nos caminhos então que apesar de remover um número pequeno de arestas a gente ainda consegue trabalhar em cima usando as distâncias e isso consequentemente mostra também que os algoritmos propostos performam melhor do que os outros em todas as métricas investigadas. E com isso eu concluo a minha apresentação acho que a gente pode abrir primeiro para as dúvidas é... tá Daniel vai voltar aqui para as dúvidas para as dúvidas para as dúvidas para as dúvidas